De novo, na sede, o moambeiro é lá pra cima. O que é esse cara? Eu não interajo com ele não. De volta aconselho, jogar. Tá dormindo aí amigo? Opa, acorda pra cuspir. Essa peruca aí. É, mais ou menos. Prefiro fazer alguma coisa pra mudar. E quanto aos que mataram Lothio de Lacerda? O rei dos mendigos está morto. Ele levava isso. Ah, uma arma nova. Fique com isso. Não será de utilidade mofar nenhuma cripta. Carregue com honra. Mas é claro. O rei dos mendigos e Siver eram apenas peões em um jogo maior. Alguém os enviou atrás do senhor de Lacerda. E quem foi? Os templários não fazem nada com simplicidade, não é? Sabe de algo sobre esse misterioso jogador de xadrez? A única pista que eu tenho é o instrumento que matou de Lacerda. Um broche feito por um ferreiro chamado Germain. Mas como ele está envolvido ainda não sei. Tem que investigar. Encontra o ferreiro e descobre qual o papel ele tem. Vamos lá. E se preciso for que ele descansa em paz. Vambora. Aqui é de boa, é só voltar. Estás bem cidadão? Tô, tô bem. Tô bem com pressa também. Beleza, agora eu tenho que ir atrás do ferreiro Germain. Não, não vou aceitar essa missão agora não, amigo. Vamos subir logo aqui. E tem uma carta ali, ó. Tá, depois vamos primeiro para a missão. Depois a gente volta aí e faz o que tem que fazer. Opa! Vou pegar a ponte aqui que é mais fácil, né? Sem ficar pulando, Arnur. Os caras tirando dinheiro do povo, rapaz. Para com isso. Coisa feia. Não precisa agradecer não, amigo. Eles estavam fazendo coisa errada. Corrupção tem que tratar assim mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ao nosso objetivo. É bom que eu nunca pulo direto. A não ser que seja realmente muito longe. E eu não preciso de item, né? Vamos lá. O item é sempre bom. O louco ali foi se assustar agora, depois de uma hora. Ainda não sei para que servem esses itens que ele pega. Cera, lã, bebida... Toma, nossa, um só, hein? Tomou ele. Golpe contra golpe, amigo. Que bagulho é sério. Eu sei que tem um evento de multidão ali, mas saquear aqui é mais importante. Tem um negócio de subir rápido aqui? Tem não. Vamos lá, vou pegar os caras. Caramba, tem mais dois ali. Eu sei, eu sei, os caras vão chegar junto aí, pra ficar de graça. Aí eu já tenho quatro para saquear ao invés de dois. Já já a gente chega lá no nosso objetivo, mas no meio do caminho se tiver oportunidade a gente aproveita. Eu não vou me deixar passar não. Bomba de fumaça. Tava precisando mesmo. Agora vamos embora. Tem que atravessar ali. Seria bom, né? Vou atravessar logo nadando, porque eu não tô vendo ponte decente ali. Vamos dar uma de Michael Phelps aqui. Aqueles caras são inimigos? Não. Ainda bem pra eles. Hotel de Ville. Sobe aí, amigo. Ai caramba, eu tenho que derrubar o ladrão. Bora. Para de roubar, rapaz. Senão da próxima vez não vai ser só derrubar não, hein? Está avisado. O que tem aqui de bom? Eita ferro. Atirador de elite. Tá, meu objetivo não é esse aqui agora não. Então vamos pra frente. Não, eu preciso quatro, cinco, seis, sete de uma vez. É ruim, hein? Dá não. Sete de uma vez é bandido demais pra pegar. Esse sensor de águia devia ser automático. Os bandidos já deviam automaticamente se apresentar, né? Ah, outro negócio desse azulzinho, ó. O arquivo. Vamos lá. Obrigado.